Olha os problemas de coisa de cena Quando estiver triste lembra a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O show cortou, passou igual um raio Raspo de leve, enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não Nós lançamos e aceleramos Corpo, máquina e uma conexão Só desguia os loucos e evita que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Olhos problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vou dizer mais ou menos como que foi, Jorninho E desde pivete, ousado grau de magrela Dei bode, montei o bode, mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação Da dona Maria quando eu lancei meu xj Olha os problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Olhos problemáticos, ladrões de cena Às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe só postura e pés louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Ficou pra trás? Ficou pra trás? Obrigado.